Olá, galera do Youtube! Vamos continuar agora com a linguagem C, prometi fazer um programinha para a gente ler arquivos de uma pasta. Está aqui a minha pasta de exemplo. vamos abrir o devil aqui e vamos montar esse programa, estou utilizando a versão 5.0.0.8 eu vou começar incluindo biblioteca girent.h, a cone.h, o girent é que vai fazer a leitura o cone vai dar aquela pausa para a gente poder ver o texto, né? stdio para utilizar o printf, string para a gente poder, as strings, conjuntos de caracteres e uma nova aqui, a vector, vector faz parte do C++, né? a gente já está praticamente trabalhando aí com C++, ok? beleza, vamos adicionar também a biblioteca e o string, entrar e saída de dados do C++ e ele exige que a gente declare um nome space, using namespace std, né? standard depois eu vou explicar para que serve, vamos criar aqui a nossa função principal, nossa main e já vamos declarar o nosso primeiro vetor, vector, vai gerar um conjunto, uma classe de vetores para a gente vou colocar o tipo, vai ser de tipo string, né? conjunto de caracteres vou chamar aqui de vetor, português beleza, agora vamos criar a estrutura para poder fazer a leitura, né? ela vai ser de tipo de rente, para poder fazer isso tem que estar a biblioteca adicionada, né? nosso objeto aqui, vou chamar ele de gear, é um ponteiro e já vamos utilizar aqui embaixo, né? ponteiro de tipo gear para poder abrir o nosso diretório open gear é o nome da função entre parênteses a gente coloca o endereço o endereço, o endereço é o nome da nossa pasta aqui, né? o endereço da nossa pasta mega drive, peguei uma pasta de qualquer vou só colocar aqui entre aspas mega drive aspas duplas, né? é uma constante char vou testar aqui para ver se não deu erro não vai acontecer nada, mas também não dá erro beleza? então vamos continuar bom, a gente já tem o endereço temos um ponteiro que vai apontar ali para o endereço vou criar um laço while ele vai fazer a leitura de todo o conteúdo que tem na pasta nesse endereço utilizando a instrução readTier envio o ponteiro ali como parâmetro enquanto ele for diferente de null, né? enquanto ainda tiver arquivo para ler ele vai ficar lendo aqui eu já vou pedir para ele imprimir direto com printf por cento s porque são strings, né? conjunto de caracteres dir que aponta para o nome então vai pegar o nome do arquivo ali ok? e a gente fecha o nosso diretório a gente abriu abrimos ali em cima fecha aqui embaixo aqui é diferente, né? a texto igual utilizar o get ch para poder parar o texto para a gente ver e vamos fazer um teste belezinha ele fez a leitura de todo o conteúdo da pasta só que eu vou colocar em horizontal para isso eu vou colocar aqui o barra invertido n testar já é, já é sai a lista de todos os arquivos, né? são imagens e mais algumas outras coisas funcionando aí direitinho o nosso sistema agora a gente vai utilizar o nosso vetor a gente nem está usando ainda, né? eu vou estar gerando itens e guardando eles dentro de um vetor cada vetor vai conter uma string para poder gerar isso eu vou utilizar o vetor .push o nome do nosso arquivo ele vai estar gerando vetores ali beleza? se eu colocar underline back ele vai fazer como se fosse uma pilha, né? vai estar colocando itens na frente do nosso vetor ou atrás dependendo da necessidade aí vou colocar o nome dos nossos itens aqui, né? o dia que aponta para o nome e aqui embaixo fora do laço eu vou estar pintando o item que eu quero %s, né? que é uma string para poder acessar a string desse vetor eu coloco .data abre e fecha parênteses ok? ele vai exibir aí eu tenho que colocar o índice também, né? no caso aqui o zero é o primeiro vamos testar ele vai mostrar um pontinho apenas porque os dois primeiros parâmetros tanto o zero quanto o um um indicam o diretório diretório acima diretório abaixo a partir do 2 a gente tem os nossos primeiros itens ok? jpg aí a imagem 1.jpg a gente pode tratar isso a gente pode deixar direto já só o nome dos arquivos então agora a gente vai fazer a leitura de todos os arquivos como a gente tinha feito lá só que agora eles estão guardados dentro de um vetor vou colocar aqui o barro ao contrário n para ele pular uma linha vamos criar um laço for ele vai estar exibindo aí todo o texto o número máximo de itens a gente consegue com o nome do vetor vetor.size que é o tamanho abre e fecha parênteses beleza? e mais mais e aí ele vai estar contando até o número máximo de itens aqui a gente coloca a letra i e vamos testar bacaninha todos os nossos itens como a gente tinha feito antes só que agora eles estão guardados para a gente poder utilizar em uma outra instrução né? belezinha? vamos criar uma função com esse sistema bem simples né? vamos criar um nome para ela aqui em cima tem que declarar né? linguagem c ela vai ser de tipo vetor vai retornar um vetor para a gente um vetor de string né? são textos eu vou chamar de fill list to vector é criar uma lista de arquivos que vai guardar no vetor né? fill list to vector a gente repete aqui embaixo deixa eu colar o código se não perco vetor tipo string fill list to vector abre e fecha chave belezinha ele vai retornar para a gente um vetor né? não é porque eu escrevi vetor que é um vetor mas nesse caso é bom agora a gente vai chamar a nossa função né? ela vai o retorno dela vai ser guardado dentro de um vetor que já está aqui é só dizer que ele é igual ao nome da nossa função fill list to vector abre e fecha parênteses ponto e vírgula e vamos fazer um teste aí belezinha gerou aí a nossa lista como tinha sido antes agora ela foi guardada dentro de um vetor e foi devolvida através do retorno ok? essa variável vetor e essa de cima são diferentes como eu já tinha explicado eu posso até trocar o nome aqui para não confundir né? vou chamar de list aqui também a list aqui também é isso aí testar só para garantir aí nenhum erro belezinha nossa função funcionando só que eu não posso enviar o nome por aqui né? fica estranho é errado eu vou enviar o nome por parâmetro se eu quiser usar a função em uma outra ocasião eu vou ter que trocar o nome do endereço então vamos pegar o endereço por parâmetro vai ser de tipo char um ponteiro chamar de folder aqui embaixo na hora da chamada eu vou enviar o nome que vai ser mega drive né? uma string e aqui a construção da função também char de tipo ponteiro beleza? só substituir aqui o texto fixo que é a nossa variável para a gente poder trocar o endereço à vontade vamos testar para ver jóia, jóia funcionou da mesma forma do jeito certo né? bom, agora a gente pode estar vendo que voltou o problema aqui né? eu estou ele está pedindo um ponteiro e eu estou enviando uma constante a gente vai fazer o casting novamente aproveitar que a gente aprendeu aí ponteiro para char e o problema aí está resolvido vamos testar funcionando e agora sem erro sem warning né? não é um erro é um aviso é importante ver porque o devc++ não tem nenhum problema de executar mas pode ser que um dia algum programa que não aceite este warning não rode o seu programa né? e fica chato então é melhor corrigir bom, agora a gente vai controlar a extensão o tipo de extensão se é pmp png então eu vou enviar isso por parâmetro também vai ser legal é um char tipo ponteiro aqui a mesma coisa eu vou fazer o casting direto logo e eu vou querer arquivos de tipo jpg bacana? nossa função aí vai ter um um detalhe a mais só que só escrever isso não basta né? a gente tem que criar esse sistema aí vamos colocar aqui o atributo tipo char ponteirinho para char chamar de x de extensão né? e aqui a gente vai criar um ponteirinho auxiliar aqui para poder receber o texto bom a gente já tem a biblioteca string adicionada então vamos utilizar ela para melhorar aí o nosso código a gente vai utilizar o tipo string ele só vai funcionar se você tiver a string.h instalada o standard do C++ bom agora a gente tem o string não precisa fazer mais ponteiro auxiliar ela vai receber o nome dos nossos itens um por um né? belezinha vai receber o nome dos nossos itens é isso aí bom eu vou recortar ela vou colocar ela dentro do while fica mais dinâmico belezinha toda vez que ele passar aqui ele vai pegar o nome do item ok até acabar eu preciso do número de string beleza aqui eu vou criar uma variável tipo booleano chamada de x ela vai começar com false ela vai verificar se a gente encontra a extensão desejada então como é que eu vou fazer isso eu vou pegar a nossa string que é auxiliar vou escolher o último item eu preciso dos três últimos itens então eu vou pegar o tamanho que quer dizer todos os itens e vou voltar três que é png três vai ser exatamente o meu carácter p então eu vou verificar aqui se caso ele for igual a nossa extensão na posição zero que é a nossa primeira letra a letra p aqui a nossa extensão a letrinha j a letra j a p é a seguinte se caso a posição for a nossa letra j e a próxima for a nossa letra p jpg é o máximo menos dois a extensão é o número um e a última aqui que é o máximo menos um é a nossa letra g o número da extensão é o número dois belezinha se caso eu encontrei esses três caracteres lá no final quer dizer que é a extensão que eu procuro então o x ele vai ser verdadeiro vai ser true beleza se caso ele for true se aconteceu o que eu queria eu também vou verificar se a minha extensão é igual a null ou seja se eu não quero verificar extensões né eu quero ver todos os arquivos eu vou ter essa opção também se isso aconteceu ele vai exibir pra gente o nome do item ok vamos testar agora com jpg funcionou aí pegou todos os arquivos de tipo jpg funcionando direitinho beleza bom agora eu posso remover a extensão eu vou remover ela beleza se eu remover toda a extensão vai dar um erro né tá faltando um parâmetro mas eu posso fazer o seguinte eu posso preparar o meu parâmetro aqui inicialmente como null então se eu não colocar nada o programa já sabe que ele vai ser como null né como vazio é como null funcionou deixa eu ver vou tentar aqui como um string vou colocar uma string vazia aqui e embaixo também tem que ser string vazia beleza beleza vamos testar pra ver já 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 funcionou eu não enviei parâmetro nenhum e ele pegou todos os itens né jpg bmp web gif jpg png é isso aí sem parâmetros ele roda qualquer arquivo bom agora a gente vai selecionar um tipo diferente vou colocar png vou colocar png vamos testar pra ver a nossa função está funcionando joia joia todos os arquivos aqui de tipo png vizinha confirmar aí vamos tentar outra extensão aqui vou colocar aqui o kif não precisa pôr o ponto né joia joia mais um aqui vou tentar o ex executável testar agora bmp joia joia funcionando aí é isso aí nossa função funcionando a gente pode utilizar ela em outros sistemas ela faz a leitura de arquivos uma pasta né de um diretório eu vou fazer um programinha vou fazer um frontend com a biblioteca a leigo vou utilizar ela vamos ver se vai dar certo quem gostou dá um like até a próxima aí galera até mais com t mais mais valeu e aí o Legenda Adriana Zanotto